Fala meu querido, fala minha querida, vamos falar um pouco sobre a A1C A A1C acabou com o mercado de atualizações da TV A1C Eles criaram uma nova plataforma de TV que eles mesmos vão produzir Que é a ROX TV, é uma TV mais completa, é uma TV que tem mais dinâmica no país Porém, eles não deixaram as TVs A1Cs com atualização Desculpa, então assim, acredito que as TVs A1C no Brasil não terão atualização Pois a TV já está em outro mercado, em outro eixo, que é o ROX TV A nova modalidade de TV que vem com as atualizações na própria TV E vai receber a atualização mais fácil Não é Android, o sistema não é Android Mas tem a atualização mais fácil do que a TV A1C normal Que é vendida em Smart TV, normal que é vendida no Brasil Então a TV A1C, ela é muito limitada E deu um pé, aliás, jogou um balde de água fria em todos os seus clientes Deixando a desejar o fato da TV não ter atualizado E nem deixado uma forma dos clientes baixarem o aplicativo na TV Então, galera, você que tem TV A1C Péssima notícia Não terá mais como baixar aplicativos novos Como Amazon Prime Como Spotify Esses aplicativos não serão disponíveis para a sua TV mais antiga Se você quer ter, você vai ter que comprar um TV Box Ou então uma TV nova O mais barato é você comprar um TV Box Que está em torno a TV de R$200 Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like